Homem é preso por manter mulher em cárcere privado. Ele também invadiu o hospital para tentar agredi-la. Agora sim, a Mônica Nova está chegando com esse caso. Boa tarde pra você, Mônica. Bem-vinda ao Cidade. Esse caso chama muita atenção porque a mulher foi uma guerreira, né Mônica? Boa tarde, Jaqueline. A todos que nos acompanham, parece até enredo de filmes de suspense, assim, um horror. Porque essa mulher estava sendo mantida em cárcere privado aqui em Goiânia, numa casa ali no Parque Oeste Industrial, há três semanas. Ela veio lá da Bahia, uma moça bonita, nova, 28 anos, e se apaixonou, só que quando viu, ela estava na casa ali, olha, de um pesadelo. Esse homem não deixava ela ter celular, não tinha telefone em casa fixo para se comunicar com a família lá na Bahia. Até que, numa atitude desesperada, Jaqueline, ela cortou os próprios pulsos para que isso acabasse obrigando ele a levá-la para um hospital, uma unidade de saúde, onde ela pudesse pedir ajuda. E foi o que aconteceu, viu? Já estou aqui com o pessoal do Batalhão Maria da Penha, graças ao trabalho rápido dessa equipe que está aqui com a gente. Eu vou conversar agora com a Major Marineia para dar mais detalhes dessa situação. Boa noite já, né? Boa noite, Major. Foi uma ação rápida e em conjunto com as equipes do hospital, né? Já que chegando lá, ela falou, olha, gente, eu não queria tirar minha própria vida, eu queria pedir ajuda. Foi isso? Sim, num ato de desespero, como você deixou bem claro, ela estava disposta a morrer. Porque se ele não desse socorro, ela iria morrer ali. Só que, em algum tempo, ela ainda titubeou, pensou em não levá-la, mas decidiu levá-la. E quando ela se encontrou só com as enfermeiras do hospital, ela pediu socorro. Falou que estava sendo mantida em cárcere privado, que sofria agressões físicas, patrimoniais, psicológica e moral. Então, a equipe do hospital entrou em contato com o Batalhão Maria da Penha, que de imediato se prontificou a atender a ocorrência. E até vocês conseguirem chegar lá, né? Lógico, tem trânsito, tem deslocamento. Foi todo um clima muito tenso, porque ele acabou percebendo que ela estava pedindo ajuda. O que ele fez? Ele invadiu a sala de soro? Eles falaram que iam mantê-la lá internada para dar tempo da polícia chegar? Ele não aceitou essa discussão? Exatamente. Ele viu que realmente estava algo estranho e invadiu a sala, tirou o soro de sua veia e o hospital fazendo manobras para que ele permanecesse mais um tempo ali, até dar o prazo da equipe do Cabo Vilela e da Castro chegarem ao local. Nisso, ele já estava dentro do carro com ela? Ela devia estar muito apurada? Ela estava em desespero, né? Ela ficou realmente temerosa em voltar para o cárcere privado e continuar sofrendo as agressões daquele ex-companheiro dela. Agora, Jaqueline, a gente estava conversando aqui para entender melhor esse caso, né? Essa moça de 28 anos, que estava há 10 meses nesse relacionamento, há 3 semanas, incomunicável, e provavelmente se conheceram à distância, ela se apaixonou, acabou entrando nessa enrascada, né? Agora, a tentativa é que alguém venha da Bahia, né? Um parente, um irmão, para poder levá-la de volta enquanto ele está preso. Ele está sendo preso aqui em flagrante, é um homem que tem aí quase 60 anos, 58 anos, bem mais velho que ela, e totalmente desequilibrado. E a gente, antes de voltar a conversar com a Major Mariné, a gente vai ouvir um vídeo, um trechinho do vídeo aí gravado pela própria equipe da polícia, onde ela relata o que ela passou. O pessoal do hospital entrou em contato com a gente, informou que você tinha tentado... Cortou os pulsos, né? Auto-extermínio, na intenção de conseguir atendimento médico, que é o único jeito que você arrumou. Para conseguir, assim, me levar, né? De casa. Eu estava sem... Como sair? Sem celular, sem chave, sem nada. E ele lá, mantendo cárcere privado. Cárcere privado. Então, ele chegou a te agredir hoje? Me deu um tapa na cara, ameaçou de me matar, tinha que quebrar a minha cara, né? Me fez ameaça. Ele é uma pessoa violenta, agressiva? É. Ele já tem um histórico de violência. Ele é muito violento, de hora em trânsito, arruma briga, né? Inclusive, já junto comigo, com os outros relacionamentos dele também, disse que ele batia. E hoje, aí você pediu ajuda para o enfermeiro, relatou o acontecido? Relatou o acontecido, me fez, me pediu ajuda da polícia. É claro que agora, né? Cabe à polícia civil dar continuidade a esse caso, fazer uma investigação para apurar tudo como aconteceu. Mas a suspeita do batalhão Maria da Penha é que ela pudesse estar sendo até dopada dentro de casa. Ela teria relatado aos policiais que estava tomando uma série de medicamentos, medicamentos pesados, fortes, que poderiam deixá-la dopada até para dificultar que ela tentasse pedir ajuda, pedir ajuda a um vizinho, alguém que passasse ali por perto. E fica, então, esse alerta, né, Major? Ela fez a coisa certa, pedi ajuda, mesmo que fosse de uma forma tão desesperada e que colocou em risco a própria vida. Certamente que essa não foi a primeira agressão que ela teve, então, na primeira agressão, ela relatou para mim, que já teve outras, ela já deveria ter denunciado. Então, a denúncia, ela impede o feminicídio. Então, mulheres, denunciem, não aceitem serem agredidas, não só fisicamente, mas, como eu já falei antes, existe a violência sexual, moral, patrimonial, física, a outra eu esqueci agora, mas elas devem denunciar, não esperar só agressão física, porque isso vai evitar o feminicídio futuramente. E ele deixou claro, né, que ele seria capaz de tudo, porque mesmo com toda a equipe do hospital, né, Jaqueline, ali, tentando interferir, tentando atrasar a saída dela para a chegada da polícia, ele enfrentou o pessoal, ele tentou passar com o carro por cima da cancela. Você tem uma pergunta aí, Jaqueline? Eu quero saber, da policial, como é que foi esse encontro com essa mulher, quando ela percebeu que estava segura? Sim, a Jaqueline quer saber como foi quando ela percebeu que, finalmente, a polícia tinha chegado ali para tirar ela daquela situação, para fazer esse resgate. Foi uma sensação de alívio, porque como a polícia não chegava, porque ela estava mais ou menos a uns 10 quilômetros do local, e ela viu que o hospital não conseguiu deter o homem ali por alguns minutos, o agressor, então ela ficou mais desesperada ainda, achando que ia voltar para o cárcere privado. Mas, graças a Deus, o batalhão Maria da Penha agiu rapidamente e conseguiu salvar a vida dessa mulher. Agora, de acordo com informações, né, Major, que vocês já levantaram, nas próximas horas, a intenção da família é levá-la de volta para Bahia? É, sim, lá ela tem uma família, tem os pais, que eu já conversei com ela, falou que acolhem, dá todo o apoio, e eu falei para ela que não vai ser fácil, nenhuma decisão que ela tomar é fácil, mas que ela possa refazer sua vida, ano novo, vida nova, vai trabalhar, vai estudar e vai voltar para o seio familiar. Foi muita sorte, né, Major, porque isso poderia ter acabado de uma forma trágica. Sim, poderia ter havido feminicídio, né, graças a Deus ela denunciou e o batalhão conseguiu impedir aí esse feminicídio. Ok, então, muito obrigada pelas informações, né, a gente parabeniza aqui esse trabalho muito importante do batalhão Maria da Penha e que essa moça consiga aí, né, recomeçar a vida dela, dar continuidade à vida dela, depois de passar por esse verdadeiro pesadelo, Jaqueline. Obrigada, Mônica, parabéns aí à polícia por esse trabalho, né, dá até um alívio saber que a mulher está bem, né, vai voltar para casa, vai se livrar desse traste, desse...